A necessidade das atualizações das forças singulares sempre esteve em pauta, seja em adestramento, equipamentos ou qualquer situação que as forças se façam presentes. Em um mundo globalizado, tendo uma sociedade cada vez mais conectada e automação em diversos sistemas, cresce a necessidade da criação de uma estrutura apta para combater também no cenário virtual. No início do mês, foi criado o Sistema Militar de Defesa Cibernética, o SMDC, tendo como órgão central o Comando de Defesa Cibernética, o Conde Cyber. O Comando Operacional é integrado por oficiais e praça das três forças singulares. A criação do Sistema Militar de Defesa Cibernética atende o cumprimento da portaria nº 3.781-GMMD, de 17 de novembro de 2020. O desafio do Sistema será de conduzir ações de proteção, exploração e ataques cibernéticos em proveito da Defesa Nacional, com os benefícios em prol de toda a sociedade, apoiando também a segurança cibernética de infraestruturas críticas do país. A informação é do site do Ministério da Defesa, no endereço gov.br barra defesa. Estamos nas redes sociais como Defesa News Oficial, tudo junto. Não esqueça de participar da nossa rede, onde a informação está disponível de uma forma objetiva e acessível. Divulgue, compartilhe. Vamos levar a informação para quem gosta e para quem precisa. Quero agradecer a sua participação, ao seu tempo cedido, para conhecer um pouco mais sobre o setor de defesa e segurança. Lembrando que este programa estará disponível em podcast nas melhores plataformas. Te espero no próximo programa e até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho